Se você quer começar a gravar vídeo de conteúdo, fique aí que eu vou te falar o passo a passo do que você precisa para começar a gravar os seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você grava com câmera, com câmera profissional ou se você grava com o seu celular. Fica aí que o conteúdo está bem bacana. Já deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Então pessoal, muita gente tem dúvida de como começar a gravar vídeo de conteúdo. Não importa se você quer ser um youtuber, quer começar a gravar vídeos para o YouTube, quer ter um canal. Se você quer gravar vídeos para o seu negócio, para a sua loja, para a sua empresa. Não importa, mas todo mundo tem essa dúvida. Como que eu começo a gravar? Eu gravo o que? Começo por onde? Meus primeiros vídeos? Então hoje eu vou tentar sanar essas dúvidas, te ajudando ali num passo a passo para você começar então de fato a gravar os seus vídeos de conteúdo. Tendo um planejamento, tendo um direcionamento para poder assim atingir os seus objetivos. Então o primeiro passo, se você quer começar, se você está começando agora, é encontrar o seu nicho. Eu sempre indico ter um nicho para você poder ter um direcionamento, saber com quem você vai falar, saber os tipos de conteúdo que você vai criar. Então tenha um nicho. Então se você não tem ainda um nicho, procure. Uma dica, se você ainda não tem, você já tem uma profissão, você já tem um negócio, você já sabe. De repente você é um nutricionista, você vai falar de nutrição, vai criar um canal no YouTube sobre nutrição, vai criar vídeos no Instagram sobre nutrição para conquistar mais clientes. Ou então se você é um personal trainer, você vai fazer vídeos sobre treinos, sobre o meio fitness, a educação física. Então você já sabe o que você vai atuar, qual o seu nicho que você vai criar. Ou então você é uma pessoa de negócios, que entende muito de negócios, quer de repente trabalhar online, dando consultoria para empresas, para empresários. Então você já tem ali um caminho, você já sabe o seu caminho, o seu nicho para quem você está falando. Mas tem muita gente que quer começar a gravar vídeos, mas não faz ideia, não quer fazer sobre a profissão, sobre as coisas que trabalha. Quer ter outra área para criar conteúdo. E uma dica é você de repente fazer com seus hobbies. Se você tem um hobby, por exemplo, você é um advogado, mas tem um hobby de fotografia, você pode criar conteúdos de fotografia. Por exemplo, se você é um motorista de aplicativo, mas aos finais de semana você vai pular de parapente. Cria conteúdo de parapente. Você pode começar então com seus hobbies. Ou então, vou dar um exemplo de um amigo meu, ele é guarda-vidas, ele trabalha na praia ali, auxiliando, salvando a vida das pessoas, mas ele não quer criar conteúdo sobre isso. Então o hobby dele é moto. Ele tem uma moto, ele anda de moto, participa de grupos de moto, encontros de moto. Um conteúdo que ele pode começar a criar é sobre moto, porque é o hobby dele. É um conteúdo que ele falaria por horas, sentado ali numa mesa com os amigos, mais do que sobre a profissão dele, que é salva-vidas. Então, conteúdo de moto seria uma opção para ele criar e começar a fazer vídeos na internet. Então, o primeiro passo é você saber sobre o que você quer falar, para você poder entender com quem você está falando, o tipo de conteúdo que você vai criar, tá? Para você ter realmente um direcionamento. Feito isso, né? Que temas, tá? O que você vai criar? Primeiro passo, né? Uma dica é identificar as dores do seu público, né? O que que é as dores? É as dúvidas, né? Quais são as dúvidas daquele, né? De quem está interessado nesse tipo de conteúdo, né? O que que as pessoas vão perguntar? É por aí que você pode começar a criar os seus vídeos, né? Porque as pessoas vão estar buscando sobre aquilo, então você vai estar com a resposta no seu conteúdo. Então, tente identificar, né? O que que as pessoas têm dúvidas sobre esse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, quando eu comecei aqui no canal, eu comecei com os vídeos, né? Que eu tinha dúvida na hora de produzir os vídeos, né? Aonde que eu posiciono a luz, que tipo de microfone que é melhor utilizar pra vídeo de conteúdo, que tipo de câmera, que tipo de lâmpada, né? É dessa forma que eu comecei a criar meus vídeos, porque as minhas dúvidas, né? Eu estudei, fui atrás pra saber, né? Pra ter as respostas e pode também ser, com certeza, a dúvidas, né? De quem tá me seguindo, porque o meu conteúdo é sobre isso, né? Sobre como criar os vídeos, né? Sobre como gravar os vídeos com mais qualidade. Então, eu tinha as dúvidas, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso e tentei, então, trazer isso pro meu público também. E deu super certo, né? Muitos dos vídeos aí, é que o pessoal tinha dúvida, eu consegui responder, né? A partir, então, das dúvidas que eu mesmo tinha, tá? Então, identifique as dúvidas, né? As dores do seu público e crie conteúdo em cima disso. E pra você já ter ali uma sequência inicial, liste pelo menos 10 temas, tá? De 8 a 10 temas que você consiga já ter domínio, que você consiga gravar vídeos, tá? 8 a 10, e aí você vai começar a ter uma frequência maior depois, né? Uma consistência. Mas, pelo menos, de cara, já tente listar de 8 a 10 temas pra você gravar os seus vídeos. Então, a gente já viu que você precisa ter um nicho, né? Pra você ter uma direção, saber o tipo de conteúdo. Você vai saber pegar as dores das pessoas, né? Do seu público, as dúvidas, né? As suas dúvidas, as dúvidas das pessoas, né? Pra começar a criar o seu conteúdo. Você vai ter listado de 8 a 10 vídeos já pronto ali, engatilhado pra ser gravado. E agora você vai precisar, né? De um equipamento básico, né? Do básico, né? Pra você fazer a gravação dos seus vídeos. E o básico, né? Começando pela imagem. Grave com o seu celular. Isso mesmo. Não pense em comprar uma câmera profissional. Nada disso. Comece com o celular. Todo mundo tem um celular hoje. Então, você também tem um. Comece por ele, tá? Não importa se ele não é tão bom assim. Que se não tem uma câmera. Não é um iPhone. Não é um não sei o que. Não. Tá? Todos os celulares hoje, né? Em média geral, aí, tem câmeras boas. Então, basta você ter uma boa iluminação, um bom áudio, que a sua câmera vai dar conta com certeza. Então, já falando de iluminação, você também vai precisar de uma iluminação. Se você não quiser gastar com equipamentos, eu indico você utilizar a luz natural, né? A luz do sol. Fique de frente pra uma janela. Posicione, né? O celular ali. E grave seu vídeo utilizando essa luz que tá entrando na janela. A luz natural é a melhor que existe, tá? Vai dar muita qualidade nos seus vídeos. Ou então, utilize softbox, né? Por exemplo, eu aqui tô utilizando um softbox, tá? Ele fica, ó, a câmera tá aqui. Ele fica a 45 graus aqui na minha diagonal, um pouco acima da minha cabeça, tá? Também é uma opção muito boa, tá? E barata, tá? Um softbox esse aqui tá por volta de 200, 300 reais. E você já consegue gravar todos os seus vídeos utilizando apenas um softbox. Outro equipamento básico que você precisa pra já ter qualidade é utilizar um microfone externo, tá? Eu sempre indico, né? Usar microfone de lapela, tá? Porque o custo-benefício é muito bom, tá? Uma lapela boa aí, hoje a gente encontra por volta de 120 reais, mais ou menos. Vai resolver, com certeza, deixar os seus vídeos com bem mais qualidade, tá? O áudio com muito mais qualidade, tá? Utilizando uma lapela desse nível, tá? Se você quiser e tiver interesse, tem link aí na descrição, né? Dos equipamentos todos. Dá uma conferida ali se você quiser saber mais. Então, iluminação. A câmera é o seu celular. Uma iluminação pode ser natural. Utilize microfone externo, podendo ser um lapela, tá? Pelo custo-benefício. E, por último, então, o que você precisa pra começar aproveitamento do conteúdo? O que eu quero dizer com isso? Um mesmo vídeo que você gravar, né? Você vai parar pra gravar um vídeo, um tema. Utilize ele em mais plataformas, tá? Não fique gravando um pro Instagram, um pro YouTube, um pro IGTV, um pro Facebook. Não. Pega esse vídeo e distribua ele em todas as plataformas, todos os formatos, né? Você vai gravar um vídeo, daí você vai falar pro YouTube, né? No mesmo vídeo você vai falar, ah, se inscreva no canal, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho. No IGTV não tem isso. Então, na edição, você só tira essa parte e usa o mesmo vídeo lá no IGTV. Pega ele, uma versão, faz uma versão de um minuto pra você botar no feed, né? Uma frase, uma dica. Você deu cinco dicas, pega uma dica, coloca no feed. Então, você vai ter cinco vídeos já pra colocar no feed no Instagram. Faz uma versão, às vezes, com uma frase de impacto, né? Uma dica mais curta. Use no Reels. Então, você consegue, com o mesmo conteúdo, aproveitar em todas as plataformas. Então, faça isso e tenha um aproveitamento melhor do seu tempo e do seu conteúdo. E é isso aí, pessoal. Essas foram as dicas, então, pra você começar a criar os seus vídeos de conteúdo, tá? Se você tá perdido, quer fazer vídeos pra internet, mas não sabe por onde começar, então aí tá essa dica, siga. Se funcionar, volta aí, deixa nos comentários, me marca no Instagram, arroba BrunoCotaca com dois as no final. Então, me marca lá que eu quero ver vocês praticando, vocês usando essas dicas pra você começar a gravar os seus vídeos de conteúdo. E é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa aquele like. Teve alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.